2x2, fará no teu ritmo. Quem tá começando, vai trabalhar, defende 1, bate 2. Quem já tá mais coordenado, defende 2, bate 3. Tá aprendendo, trabalha só socos, já tá no ritmo, trabalha socos e chutes. Devagar, câmera lenta, ó, defendeu, 1, 2, movimento. Tá lá, movimentando, costela, chute, tá fácil, vamos 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, movimenta, 1, 2, 1, 2, 3, movimenta, em posição de combate. Wesley, eu tô aprendendo, 1, 1, 2, movimenta, 1, 1, 2, devagarinho, tranquilo, a cada 10 inverte, se tiver muito rápido, a cada 15 inverte. Quando ele bate, é importante você andar pra trás, lembra por quê? Porque ninguém tá tomando, dá um soco, ninguém toma um monte de soco parado. O cara que sabe só um pouquinho, ou que toma um soco, mesmo no susto bate, ele recua. Então você tem que perseguir, então eu vou trabalhar isso nele. Ele defendeu lá, ó, vem, ó, tem que recuar pra ele bater. Trabalhar essa, essa blitz em cima do cara. Vai lá. Eu quero que você trabalhe o seguinte, quero que você trabalhe a sua mentalidade. Agora eu quero que você visualize esse cenário. Eu quero que você visualize alguém que tentou te bater e você vai revidar. Quem tava com 1, 2, pode permanecer com 1, 2, quem estava com 2, 3, pode permanecer com 2, 3. Mas eu quero que você bata agora o contra-golpe com muita potência. Então agora, mais do que se corrigir os detalhes, eu quero que você exploda no ataque. Movimente, olha só, olha o conceito de guarda. Tô longe, como é que é a sua guarda? Mais alongada, não é? Alonga mais o braço. Controlando a distância, ó. Cheguei um pouco mais perto pra bater, a sua guarda que estava alongada, vai ficar um pouquinho mais fechada. Tudo depende da distância que o parceiro está de você. Me aproximei, a mão é na cabeça mesmo, ó. Eu já tô perto. Tô mais longe, a guarda é mais alongada. Trabalha essa consciência. Trabalha a leitura ambiental, a leitura espacial. Tá? Se tá se mexendo lá, vai ter gente ao seu redor. Esbarrou, empurra, continua. Não desfoca do treino. Não desfoca da ameaça. Então tá lá movimentando. 1, 2, tá? 1, 1, 2. Esses dois é poderoso. Quem tá em 3, o terceiro golpe é o mais violento. Movimentou lá. 1, 1, 2. Movimenta. Teitou longe, alonga o braço. Tô chegando perto. Fecha mais. 1, 1, 2. Movimenta. Tentou pegar a perna lá, ó. Não deixa. Volta. Visualiza mesmo. Agora que você vai acabar com ele. 2 a 2. Pode começar.